Obrigado, Camila. Camila achou que ele é feio. Pelo menos uma menina achou que ele é feio. É, Camila. É, Camila. Obrigado. Quem que você quer que te ache bonito? Ninguém. Você tá namorando? Não tô. Tá querendo? Quase. Não, mano. Mas é do YouTube? Como assim? A menina? Mas que menina? É um cara? Não. Que cara? Não, não sei. Se for menino também não tem problema. Tô só querendo saber se é do YouTube. Ah, não. Eu não tô namorando ninguém, mano. Ninguém. Tô conhecendo uma pessoa. Ah, tá. Então, essa pessoa que você tá conhecendo é do YouTube? É. É, faz vídeos? Oh, Akinator? É a irmã do Renato. Não, tá louco? É a irmã do Renato? Lógico que não. É a irmã do Renato. Namora o Renato, caralho. Ah, olha lá. Já achei que eu ia começar. Tá larico, tá larico, tá larico, tá larico. Tá louco, irmão do Renato. Namora o Renato. Tá maluco. Como que é o chip dele? Danzende? Danan. Danan. Danzende. Danzende. Danzende agora? É isso? Você tá chipando o Rezende com a Dani. Ah, legal, mucão. Alô, Rezende! Foi? Rezende? Todos os chips que eu conheci eram... É pro Mucca nunca mais voltar em Londrina? Ah. Tá bom. Não é, todos os chips que eu tô acostumado é isso. Era Lazendia, não sei o que. Aí eu fiquei com o Endz no final. Ah, entendi. Ah, entendi. Então é... Não, cara, eu não tô namorando não. Eu tô conhecendo uma pessoa aí, ela é bem legal. Mas eu não tô namorando não, mano. Eu tô só aí. Mas você quer? Não. Eu tô... Mano, eu não sei. Ah, se ela estiver vendo o podcast, então, você não quer namorar ela. Hã? Se ela estiver assistindo agora, você não quer namorar ela, é isso? Não, calma aí. Como assim? Você tá querendo namorar ela ou não? Você gosta de deixar as pessoas... Eu tô conhecendo. Quem sabe faz ao vivo? Eita, esta feira... Obrigado. Obrigado, tradução. O computador. Não, eu tô conhecendo. Tá conhecendo. E ela é do YouTube, e não é irmã do Renato. E você, como que tá o seu mundinho? Calma, já vamos falar de mim. E não é irmã do Renato. Óbvio que não. Caralho, tá louco. Quando eles se assumiram? Quando eles se assumiram? O Rezende... Olha, Rezende. A Dani e o Renan. Assumiram esses dias agora. É? De namorar, é.